Esses dois suplementos destroem a proteína Spike. Aqui é o Elliot da E-Nutrition, e hoje é só uma rapidinha, pessoal. Portanto, há um estudo mais antigo flutuando no Twitter no momento, e está analisando dois suplementos vaporais que demonstraram inativar completamente a proteína Spike. Agora, isso pode não ser novidade para muitos, e já existe há alguns anos, mas veremos exatamente o que são. Então, rapidamente, só para quem não sabe, a proteína Spike é o componente do vírus, que agora é conhecido por ser o principal causador da inflamação. Agora, o pico também é a proteína que o corpo é instruído a produzir grandes quantidades quando é atingido pela coisa, e você sabe do que estou falando. E exatamente por quanto tempo o corpo produz proteína Spike depois de ser baleado com a coisa? Bem, ninguém sabe o certo, mas parece ser muito tempo. E como você provavelmente já sabe, acredita-se que a proteína Spike seja uma das principais coisas responsáveis por desencadear muitos dos eventos adversos associados a ela, variando de espessamento do sangue, inflamação vascular, neuroinflamação e outros eventos cardíacos. Pensa-se também que a proteína de pico grudada no corpo por um longo período de tempo conduz à síndrome de longa distância, com a qual, mesmo alguns anos depois, muitas pessoas ainda estão lidando, quer tenham conseguido ou não. Portanto, encontrar maneiras de se livrar, inativar ou destruir a proteína Spike pode ser muito útil para qualquer pessoa que sofra eventos adversos de longo prazo. E isso nos leva a este estudo que circula no Twitter, intitulado A combinação de bromelina e acetilcisteína inativa sinergicamente o SARS-CoV-2. Para quem não sabe, a bromelaina é uma enzima encontrada no abacaxi e o nat e é um aminoácido. Ambos podem ser obtidos na forma de suplemento. Olhando exatamente para o que este artigo disse, proteínas SARS-CoV-2 de pico e envelope recombinantes foram interrompidas pela acetilcisteína de bromelaina. O SARS-CoV-2 demonstrou uma inativação dependente da concentração deste tratamento, mas não apenas de agentes únicos. Então, basicamente, o que eles descobriram foi que essa combinação poderia degradar e inativar a proteína Spike, responsável por desencadear a informação sistêmica e causar muitos eventos adversos. Agora, isso é francamente enorme porque pode ajudar a explicar porque muitas pessoas com síndrome de lomba distância também encontram benefícios nesses suplementos. Agora, como foi um estudo in vitro, não sei como isso se traduziria em termos de dosagens, mas as dosagens com uns paraná que variam de 600 a 1.800 mg e a bromelaina pode ser usada ou foi usada na doença viral e isso é 500 mg por dia. Acontece que existe outro agente natural que também pode degradar a proteína Spike. Esta é uma enzima diferente produzida por certas bactérias conhecidas como natoquinase. Um estudo recente no verão de 2022 foi intitulado Eles continuam dizendo que, neste estudo, examinamos o efeito da natoquinase na proteína Spike desse vírus. A proteína Spike foi degradada de uma maneira dependente da dose e do tempo. Assim, nossas descobertas sugerem que a natoquinase exibe potencial para a inibição da infecção por SARS-CoV-2 por meio da degradação da proteína Spike. Agora, embora o estudo estivesse analisando isso no contexto da infecção, também pode ser super útil para qualquer pessoa com longa distância ou eventos adversos da coisa. Acontece que a natoquinase é uma enzima proteolítica super útil que também pode prevenir a coagulação e complicações vasculares e tem sido usada para muitos outros tipos de problemas. Quanto à dose de natoquinase, não tenho certeza de quanto seria necessário. Há muitas doses diferentes disponíveis. O que eu sei é que há muitos praticantes usando isso para a síndrome de longa distância. O que também é importante é usar uma forma entérica porque pode ser destruída pelo ácido estomacal. Para resumir, se o pessoalmente tivesse a coisa, certamente estaria procurando tomar esses três suplementos. Agora, não vai necessariamente impedir o corpo de produzir proteína Spike, mas pode potencialmente ajudar o corpo a se livrar dela, destruí-la, inativa-la e reduzir seus efeitos prejudiciais. Isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, achou útil, curta e compartilhe-o por toda parte e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.